Bom pessoal, vamos lá, vamos começar aqui o primeiro exercício, o exercício 1.4 do nosso livro do Bussabu Moritim, Algebra Linear. Então, eu tirei aqui um printzinho do nosso exercício, então o que ele pede? Sejam A igual a 1, 2, 3, 2, 1, menos 1, B, matriz B, menos 2, 0, 1, 3, 0, 1, e matriz C, menos 1, 2 e 4, e a matriz D, 2 e menos 1. Então, aqui a gente tem uma matriz de duas linhas e três colunas, duas linhas e três colunas, uma matriz coluna, como a gente viu na aula anterior, uma matriz linha, ou seja, ela tem apenas uma linha, conforme também visto nas nossas matrizes especiais. Bom, já trouxe para cá o A mais B, que é a primeira aqui, ou seja, ele quer que a gente faça a soma da primeira matriz com a soma da segunda, B, e para calcular essa soma de matrizes, a gente soma os elementos correspondentes, ou seja, o A11 vai ser aqui da matriz, vai ser com o A11 da matriz B, ou seja, a gente soma cada posição com a outra posição da outra matriz, ou seja, então isso ficaria como? A gente ficaria com a matriz assim mais ou menos, 1, menos 2, deixa eu trazer para cá, deixa eu... opa, isso, menos 2, 2 mais 3, né, aqui no caso 2 mais 0, 4 mais 0, né, ou seja, mesma posição aqui, 3 mais 1, e ali menos 1, mais 1, né, então a gente teria isso aqui, ok? Bom, e aí, somamos cada termo aqui dentro da nossa operação, ou seja, menos 1, 2 mais 3, a gente tem 5, 2 mais 0, 2, 4 mais 0, 4, 3 mais 1, 4, e aqui 0, Então, a gente tem aqui o nosso trabalhito da questão 1, 1A, né, ou seja, está aí essa primeira questão, ok? Bom, pessoal, a segunda questão, a B aqui, ele quer que a gente multiplique a matriz A vezes a matriz C, certo? Então, já trouxe aqui para vocês, e como se dá a multiplicação, né, a gente multiplica, deixa eu voltar aqui, ficou muito feio esse desenho, a gente multiplica cada linha da nossa matriz A pela coluna da matriz C, ok? E no final a gente vai somar, ou seja, como ficaria isso? A gente tem o 1 vezes o menos 1 aqui, certo? Mais, a gente tem o 2 vezes o menos 1, certo? Deixa eu ver aqui, opa, minto, desculpa, perdão. A gente tem o 2 vezes o 2 ali, certo? Segundo elemento, terceiro, e a gente tem o 3 vezes o 4, certo? Ou seja, mais 3 vezes o 4, e assim, fechamos aqui o nosso coxete, 2 vezes menos 1, né, primeiro termo da linha com o primeiro termo da coluna, mais 1 vezes 2, mais menos 1 vezes 4, então, menos 1 vezes 4, Certo? Deixa eu ver se teve algum errinho aqui, menos 1, 2 vezes 2, 3 vezes 4, 2 vezes menos 1, 1 vezes 2, menos 1 vezes 4, né, então, está aqui a nossa operação montada. Então, vamos resolver aqui, certo? Então, mais um coxete, a gente abre aqui, a gente tem menos 1, mais o 4, mais o 12. 3 vezes 4, 12. 2 vezes menos 1, dá menos 2, mais o 1 vezes 2, dá 2. Aqui, a gente vai ter mais com menos menos, vezes 4, então, a gente tem que ir menos o 4. Bom, agora, vamos somar aqui as nossas linhas. menos 1, mais 4, 3, com mais 12, 15, certo? Menos 2, com menos, mais 2, dá 0, menos 4, menos 4, ok? E está aqui o nosso cabalito da letra B, a questão 1, ok? Bom, vamos para C. Bom, pessoal, a terceira questão, ele nos dá a matriz C, certo? E a D, e pede para a gente fazer essa multiplicação. Para calcular a multiplicação de matrizes aqui, a gente pega cada linha da primeira matriz, né, então, a linha ao menos aqui de A1, a gente tem a matriz coluna aqui, no caso, e no segundo a matriz linha. Então, a gente vai pegar cada linha aqui, como o menos 1, o 2, que também é uma linha, o 4, que também é uma linha, e somar e multiplicar pela coluna 1, que é o 2, e a coluna 2, que é o menos 1, ok? Então, como é que fica isso? A gente abre aqui o nosso colchete, e aí temos o menos 1, vezes o 2, certo? Primeira linha, multiplicando a segunda linha, e temos aqui o menos 1, vezes o menos 1, tá bom? Então, vai se seguir dessa forma. 2 vezes 2, 2 vezes menos 1, ok? 4 vezes o 2, e o 4 vezes o menos 1, ok? Então, ficou dessa forma assim. Bom, e aí? E agora, né? Agora, é basicamente resolver as operações. Então, como ficaria? Aqui a gente tem o menos 2, o 4, e o 8. O 1 aqui, no caso, menos 1, vezes menos 1, dá 1. 2 vezes menos 1, dá menos 2. E 4 vezes menos 1, dá menos 4. Então, tá aqui o nosso gabarito da questão B. Letra B, né? No caso, da questão 1. Vamos para a letra D. Bom, pessoal, na questão B, ele pede o seguinte, ele te dá a matriz D, certo? Que é a matriz linha. E ele te dá a matriz A, que é a nossa matriz quadrada. Porque quadrada, a gente tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, certo? Bom, é... Minto, né? Desculpa. Aqui deveria ter... Não é quadrada. Aqui deveria ter mais uma linha para ser quadrada, ok? Legal. Bom, então, a gente abre aqui o nosso parêntese e aí multiplicamos 2 vezes o 1. Então, 2 vezes 1. A gente tem o menos 1 vezes o 2. E aí, vamos fazer o seguinte. Agora, eu vou dar um espacinho maior aqui. E vamos pegar a segunda coluna, ou seja, linha vezes coluna, certo? Então, 2 vezes o 2. E menos 1 vezes 1, ok? Mais um espacinho maior aqui. A gente tem 2 vezes o 3. E menos 1 vezes menos 1, ok? E aí fechamos aqui o nosso parêntese, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, ok? Para não ficar tão disperso. Bom, aqui a gente tem o quê? Uma operação. Vamos fazer a operação da linha vezes coluna. Ou seja, a gente fez esse processo 3 vezes. Então, por isso que eu separei em 3 blocos aqui para a gente fazer essa operação. ou seja, 2 vezes 1, a gente tem que é 2, menos 1 vezes 2, tá? Menos 2. Aqui no caso, 2 vezes 2 dá 4, vezes menos 1, certo? Aqui a mesma coisa. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, né? Menos com menos é mais, ok? E aí, a gente tem agora essa operação aqui. Vou fazer. Ou seja, 0, 4 menos 1, 3, 6 mais 1 dá 7. Então, a gente tem esse gabarito aqui para a questão 1D, certo? Bom, vamos para a letra E. Pessoal, acabei pulando aqui uma, que era a C, né? Fui dar uma olhadinha aqui e acabei me confundindo. Mas vamos fazer aqui, então, a letra B vezes a C, ok? Então, vamos lá. A gente tem aqui a tabela B. É. B vezes 6, né? É 2, 3, 0, 0, 1, 1. Essa aqui é a nossa tabela B. Matriz B, desculpa. E a gente tem aqui a matriz C. Ou seja, menos 1, 2 e 4, né? Então, como a gente faz aqui? A gente pega cada coluna, cada linha da minha primeira matriz e vai multiplicar com cada coluna da segunda matriz. E multiplicamos cada elemento com base, né? Ali no seu, com seu par. E a gente soma. Como isso vai ficar? A gente tem, multiplica a primeira com a segunda, né? Então, como é que fica aqui? 2 vezes o menos 1. A gente tem o 0 vezes o 2. E, deixa eu colocar aqui o mais. E o 1 vezes o 4, ok? Vou fechar aqui a minha matriz. 3 vezes o menos 1. Mais o 0 vezes o 2. Mais o 1 vezes o 4, ok? Basicamente, dessa forma. E aí, a gente tem aqui que 2 menos 1. Menos 2, desculpa aqui no caso, né? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Vezes menos 1. Dá 2. Mais 0 vezes 2. Dá 0. Mais 1 vezes o 4. Que dá 4. 3 menos 1. Dá menos 3. Mais 0 vezes 2. Dá 0. Mais 1 vezes 4. Que dá 4. E, com isso, nós chegamos no resultado final, que é 2 mais 0. Mais 4. Dá 6. Menos 3. Mais 0. Mais 4. Dá 1. Então, letra B. 6, 1. O nosso gabarito aqui, ok? Agora, vamos para a próxima. Bom, vamos lá. D vezes o B, né? A gente tem a matriz aqui. Linha. 2 menos 1. E uma matriz 2 por 3, né? Por quê? 2 linhas e 3 colunas, ok? Bom, como é que ficaria isso, né? A gente pega cada elemento aqui da primeira linha, da primeira matriz, e vai multiplicando pelas colunas. Então, como é que ficaria? A gente abre aqui a nossa matriz. 2, né? Aqui 2 vezes menos 2. Ou seja, aqui, menos 2. e 1 menos 1 ali vezes o 3, ok? Primeira operação. Então, a gente dá um espaço maior aqui. 2 vezes o 0. Isso aqui é bem tranquilo, né? Vezes o 0. É... vezes o 0. 1 mais aqui. Deixa eu colocar algo mais. 1 vezes o 0, certo? O segundo, a terceira ali, seria 2 vezes o 1. E... menos 1 vezes o 1, né? Então, ficaria dessa forma. E aí, a gente teria aqui no final o seguinte. 2 vezes menos 2. Menos 4. 1 vezes menos 3. Tá? Menos 3, ou seja, menos 4, menos 3. 0 mais... 2 vezes 0 dá 0, mais... menos 1 vezes 0, 0, né? Então, a gente coloca aqui um 0, ok? 2 vezes 1, vezes... dá 2 aqui, no caso. E menos 1 vezes 1 dá 1 ali, né? Então, a gente tem aqui que 2 é menos 1, certo? Isso aqui, para vocês não confundirem, tá? É 1 divisão, ok? Então, ficaria dessa forma aqui. A gente tem que... menos 4, menos 3 dá menos 7. 0 e 1. Então, aqui a gente tem o nosso resultado da questão F, ok? Bom, vamos para a questão G. Galera, ele pede aqui na letra G o menos A. Ou seja, vai ser aquela propriedade que a gente viu na aula passada de multiplicação por escalar, né? Então, como é que fica? Basicamente, a gente pega o menos 1 e vai multiplicar por cada elemento da nossa matriz A. Então, como é que ficaria? menos 1 vezes o 1 menos 1 vezes o 2 damos um espacinho aqui menos 1 vezes o 2 menos 1 vezes o 1, certo? bom, mais um espacinho aqui das nossas posições. O menos 1 vezes o 3 menos 1 vezes menos 1, ok? Fechei a minha matriz e agora, basicamente, é pegar aqui e fazer essa operação para cada elemento da minha matriz, né? Então, menos 1 menos 2 menos 2 menos 1 menos 3 e 1, ok? Está aqui o nosso gabarito da letra G. Vamos para a última, né? A letra H. Pessoal, essa aqui é a mais fácil de todas, né? A multiplicação por escalar ainda pelo menos 1, ou seja, menos 1 vezes a nossa matriz D, que é basicamente dessa forma, ó. A gente tem o menos 1 vezes o 2, né? E o menos 1 vezes o menos 1, ok? Isso vai dar para a gente menos 1 vezes o 2 menos o 2 e menos 1 vezes 1 menos 1 tá? 1, né? Menos com menos, mais. Então, aqui a gente tem todos os nossos exercícios da questão resolvidos, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, comente aí se vocês ficaram na dúvida de alguma operação que eu vou responder abaixo. E até o próximo vídeo. tchau.